Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o KaiTrix, mano. E é o seguinte rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês como que é a vida de um traficante no GTA Rollsplay, ok? Então, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo, que eu tô postando vídeo todo dia, fechou? É isso, então, vamo lá então. Vamo lá. Vamo embora, família. É o seguinte, o que nós vamos fazer agora, paizão? Como é que funciona a vida aqui, né? Primeiro a gente vai aqui, aqui onde é que é a minha favela, tá? Então eu meio que vou subir por aqui e torcer pra que PM não tem nenhum PM por aqui, né? Só, deixa eu fazer algumas config. Rapidão rapaziada, deixa eu ver aqui, áudio. Aí tá bom assim. É isso, vamo embora então. O que nós vamos fazer agora, família? É o seguinte, a gente vai chegar lá na favela, porque acabou meus bagulhos aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Aqui é o meu dinheiro sujo e o pozinho branco, né? É o tal do sal grosso que nós vendemos no mercado, certo? Não é pozinho, é sal, tá? Tranquilo. Então, vamo lá então. Tá lá, tranquilamente. Vai demorar um pouco, porque é normal, tá? E eu tô com dinheiro pra caramba, mano. Isso que eu acho, isso que me deixa feliz. Porque, claro, né, mano? Você consegue comprar moto e ser do tráfico é a melhor coisa que tem, paizão. Porque, mano, eu vou dizer pra vocês, velho. Real, real, real. É muita coisa e é muito legal, mano. Porque se ganha dinheiro pra caramba. Eu vou explicar como é que funciona pra vocês a vida aqui nessa cidade santa que meu amigo me recomendou, tá? Aquela cidade que eu tava jogando, Kings Roll Play, eu saí. Eu era PM lá. Eu ia gravar como é que era a vida de PM, mas eu... Meio que eu decidi sair, então... Meio que eu não gravei, né? Eu ia gravar, mas eu esqueci. Tá, vamo lá então. Olha o que acontece. Família, aqui é o seguinte. Vocês sempre tem que estar conectados no rádio, tá? Pra avisar que você tá subindo, né? Não sei se aí no roleplay de vocês acontece isso. Mas aqui tem que avisar sempre que tá subindo. Eu vou avisar ali na frente. Só subir essa estrada aqui que eu chego, tá? A família que eu sou já dá pra perceber já, né? Tropa da Turquia. Você sabe, né, mano? Vamos lá. E eu vou fazer algumas coisas aí bem legais. Vou sacar dinheiro, vou fazer um monte de tatuagens caramba. É quatro. É isso, então vambora. Vambora aqui, ó. Só a pena aí que... Eu vou avisar aqui. Deixa eu ver. Vambora aqui. Opa! Pra cá. Ai, meu Jesus. Tem um subindo. Aí, agora eu avisei. Só andar tranquilamente. Chegamos, rapaziada. Aqui é a nossa favela que ali é da outra, mano. Ali, ó. Não sei por que que tá tudo junto, mas sabe como é que é. Opa! Opa! Você consegue lá pegar aquela famosa lá, o sal grosso? Eu sigo. Opa! Tempo ele, então. E aí você mudou de tênis, hein? É, claro. Bom, agora o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, né? Os negócios. Ô, não precisa ficar com a roupa inteira, inteira não, tá? Sério? Sério. Sério. Ô, louco. Nem eu sabia, mano. É, só precisa ficar com uma peça, entendeu? Ah, tranquilo. Beleza, então. Vamos lá, ele vai pegar aqui no baú. Ai, me veio um 100 aí, fechou? 100? 100. A venda tá indo muito bem pra mim, graças a Deus. Cê é doido. Caô. Isso. Tá fazendo até de noite? Claro. Eu não paro de dormir porque... Sabe como é que é, né? Eu uso sem querer a mercadoria pra ficar acordado. Ganhar dinheiro é isso. Coloco até na comida, moço, pra você ver. Cuidado com isso. Ah, mas pelo menos eu tô vivo aí, né? É o Nicolas, né? Não, não. Eu sou o Trix. Ah, é de novo. Mas o... O Nicolas que me recomendou aqui, paizão. Ah. Que é aquele cara? Eu também não sei, mano. Que isso, cara? Opa! Eu tô fazendo coisa que eu tô fazendo a mala dele. Misericórdia, a voz do moleque tá travado. Cadê tua mãe? Mãe, aqui no moleque existe. Nossa senhora. Tá vendo, deixa eu ver que tá na rádio. Meu, meu, o que ele tá fazendo a rádio? Oxi, 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 oxi. Que... Que porra. Que isso que é? Eu trouxe ele em porta-malas, mano. Foi, depois, depois eu não gosto, depois... Olha, de novo? Moça, de novo a gente. O que que tu fez com ele, ô menino? Eu trouxe ele aqui pra vocês conhecerem eles, tá ligado? Ah, tá. E aí, rapaziada? Salve. E aí? E aí, salve. E aí, qual que é o seu nome aqui? Eu sou o Trix, mano. E você? Ah, mano, pode me chamar de RD, mano. Ah, tranquilo. Que isso, paizão? Que isso, paizão? Que isso, paizão? Que porra são os dois. Oxi, oxi. Oxi, paizão, que isso, mano? Pring, pring, pring. Ah, tá, mano. Pring, pring. Pring, pring. Você matou a mãe, olha aqui. Pegou. 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 Mano, doidão. Chegou uma criança aqui do nada, mano. Mas quer esse nome mesmo? Trix? Sou Trix, mano. O que? Nome de Randala mesmo. Ah, não é por causa que eu esqueci. Randala, Randala mesmo. Ele não Randala nada, ele manda aqui, tá? Ah, desculpa aí. Desculpa aí. Oh, oh, oh. Ele quer entrar aí na família. E esse aqui? Ah, para entrar na família, ele tem que falar com o gordão, mano. FB. Quem é o gordão? Qual que é o seu nome? O gordão é o cara que avalia os outros aí, entendeu? Cadê ele? Então, no momento ele não tá, paizão. No momento ele não tá, paizão. Não, eu preciso de uma gema não. Não, eu preciso de uma gema não. Não, eu preciso de uma gema não. Não, é porque eu não posso ficar... Visão. Vem pra cá, não pode ficar aqui não. Não pode ficar aqui não, irmão. Ele pode ficar aqui não. Tá trancado. Tá trancado a moto. Deixa aí mesmo, deixa aí mesmo. Tá tranquilo. O que é isso, Trix? Tá, tá ok, tá. Oxi. Ele ali, pô. Ele ali, ó. Ele ali, ó. Tá cego? Aquele esquisito ali ou esse aqui? Não, aquele esquisito. Ele não é esquisito não, ele é bonito. Ah. É sério isso? É sério isso? Cadê a minha... Oi? Oi? Quero falar pra mim, mano. Nem acordou, acho. Nossa, que pede só. Só fica dormindo. Ô, paizão. Tem como você pegar lá pra mim, mano? Os negócios lá? Calma aí. Tranquilo. Passa teu número aí, tá ligado? É, porque quando eu vou assim, avisa, tá ligado? É o que quiser. Qual é a resposta? Da rádio aqui, dessa facção bosta. Aí, ó. Tô saindo da rádio, seus randolas. Anota aí. Tenta e oitenta. Tenta e oitenta. Ué, mano. Criança doida, paizão. Vou trocar aqui minha moto. Bom, rapaziada. Eu vou fazer o quê, mano? Primeiramente, eu vou trocar de roupa, né? O cara falou que eu posso ficar assim. Então, vamos lá, né? Ai. Eu fiz bosta. É jaquetas isso daqui? Olha a camisa. Calma aí. É. Vira. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou mudar, mano. Vou colocar uma mochila bem legal, mano. Bem legal. Deixa eu ver aqui. Ó. Aí sim, paizão. Coideira aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Argentina. Turquia. Que eu tava utilizando. Deixa eu ver aqui, mano. Agora eu tô com dúvida monstruosa. Eu quero uma mochila gigante, né? Olha lá. Brasil. Japão. Essas aqui eu acho que dá pra mudar, hein? Mudar. E essa? Ah, essa aqui é sem mochila. Essa também. Não tem como mudar. Ó. Ah, paizão. Que isso. Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Tem uma de adidas pra nós, não, paizão? Caô. Acho que posta essa. É. Você é louco, cria. Tô tentando achar uma mochila bem legal, mas não tô achando bosta nenhuma, mano. É zica, né, mano? Quero uma mochila maior, mas mochila maior, rapazão. Ó. Ah, doideira, bicho. Da hora. Manda de curso caramba a quatro. Tem Sprut. Deixa eu ver aqui, ó. Olha, tem uma skin da hora, paizão. Na mochila, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Essas são as mesmas. Mochila. Mochila. Tá. Mochila, mochila, mochila. Essa aqui. Deixa eu ver se tem como mudar. Ah, tem como mudar, sim. Nossa, mas só pra duas? Sério, paizão? Aí é grave, hein, mano. Deixa eu ver. Que... Não tem como mudar, mano. Eu tô querendo achar uma mochila, rapaziada, bem legal pra nós, entendeu? Pra eu andar aí direto, hein. Que eu vejo umas blusas aí. Como posso dizer pra vocês? Não, blusas não. É mochila. Bem legal, mas depois eu vou pedir isso pros brother aí me ajudar. Enquanto isso, eu vou comprar o meu óculos, porque... Sabe como é que é, né? Meu óculos, cadê? Posso comprar um relógio. Ó, Rolex, mano. Estão falando já no rádio. O PCC, você dá, hein? Ixi, paizão. Poxa, eu mudei minha mochila pros Estados Unidos, tá doido? Doideira, né, bicho? Deixa eu ver. Olha, aí não é que eu achei uma mochila bacana. Mas eu não posso utilizar ela, cê louco. Aí é grave, TDF, ó. CDC, brota. Tapar do Japão. Ih, mano. Mexendo com as pessoas erradas aqui, ó. Pode ir não. Deixa eu ver. Rapaziada, o que que eu tô querendo achar? Uma mochila aqui escrito Adidas, mano. No meio, eu vi lá. É mó sinistra. Aqui o cara tava usando nas costas. Mas parece que eu vou demorar uma hora e meia pra achar. Então, pra não perder meu tempo, eu vou equipar que é essa dos Estados Unidos. Colocado já a do Turquia e é isso. Fé em Deus. Aqui, ó. Vou colocar essa e acabou. Porque eu não tô achando, eu vou depois tentar achar. Deixa eu, como eu falei. Calma aí, voltar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Calça, jaqueta. 271. Ah, então eu tava com a 271. Positivo. Quero ficar sem camisa. Só hoje. Só hoje. Deixa eu ficar todo vulgado. Deixa eu ver o seu lá embaixo. Deixa eu ver. Caguei. Vamos começar logo de uma vez. Deixa o meu óculos aqui. Vai botar a mão na cabeça, tá ligado? É um sequestro, visão. Você é louco, paizão? Tá doido? Nossa, eu tô... Você é louco, pia. Ô, paizão. Só uma dúvida. Você consegue pegar aquele famoso lá? Aquele sal grosso? Consigo. Depois você pode pegar pra mim, hein, mano? Vou descer lá embaixo agora. 10 conto? Ah, tá de sacanagem, né, paizão? Arranhando. É grave, hein? Tô lá embaixo, mano. Se quiser falar comigo lá. Pode crer, menina. Já falo lá. Positivo, menina. O cara é gente fina, tá vendo? Bom, eu não sei qual que é a minha moto. Aqui, ó. Aqui é a minha moto. Vou descer lá embaixo e o cara vai me ajudar com a... Com os bagulho aí, nós começamos a fazer as entregas. Tô com o dinheiro sujo. Só só. Ei, paizão. Eu vou morrer daqui a pouco, então eu vou tomar água e retirar dinheiro do banco. Os bagulho é a quatro. Obrigado. Obrigado. O que foi, Trix? Oi. Não, eu só vim pegar as drogas aí mesmo. Ah, já pegou? Não, não. Peguei ainda não. Ah, é? O cara chegou. Tranquilo. É sim. Calma aí, não tô indo. Chegou ainda não, os 30. Calma aí, paizão, que eles vão enviar. Calma aí, calma aí. Já vai ficar tranquilo. 50. Chegou 50 aí. Chegou 50. Tá tranquilo. Só vai. Quero mais 50. Lari, lari. Calma, mano. Eu acho que se nós vendem sim, eu acho que eu vou farmar. Acho que tá com a mochila cheia, mano. É que eu não tenho a mochila. Ixi. É por isso. Ixi. Se tiver a mochila, vai ajudar, hein? Vai ajudar mesmo. Oh, chegou. Chegou. Equipei. Tá tranquilo. Mochila atualizada com sucesso. Árvore criada. Suavidade. Aí, chegou. Valeu. Valeu. É nóis. Vambora. Vamos descer. Vamos começar a fazer as vendas. Opa. Esqueci de alguma coisa. Mas antes, rapaziada. Antes de nós ir. Nós primeiro tem que ir aqui na... A quebrada é o seguinte. A gente chega aqui, ó. Nós vai aqui. Tá ligado? Que é aqui onde é que mostra a nossa rota. Onde que nós vai entregar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou sacar dinheiro no banco. Porque eu vou comprar água e... E comida. Como eu falei, rapaziada. Eu sou novo na cidade. Então, meio que eu tô manjando pouca coisa agora. Deixa eu avisar aqui. P1 descendo. Vambora. Eu não posso ir por ali, rapaziada. Por onde tá mostrando ali. Porque é outra favela. Então, meio que vai dar uma bolulô. Então, nem vou fazer isso. Só vamos devagarzinho. O pior, rapaziada. É que eu não posso ser parado. Porque eu tô com... Como eu falei, eu tô com dinheiro sujo. Meio que dinheiro sujo... Os coixinha pega, né? Como é que é? Caô. Aí, minha naçada. Vamos ver aí. Deixa eu ver aqui, paizão. Desce aqui. Vamos descer tranquilamente. Agora. Ó, tranquilo. Boa, irmão. Opa, pode falar. Não, não. Só tô aqui, só dando... Só dando rolezinho, só. Ah, tranquilo. Rapaz. Tranquilo, tranquilo. É nóis. É nóis, é nóis. Ah, mano. Esse menor tá fazendo ali. Eu acho que ele não pode ficar ali, não, Zé. Mas... Deixa que está. Bom, vamos lá, então. Eu quero achar o banco. Que isso? Banco central. Não quero roubar. Eu quero ir pra praça. Caô. Deixa eu ver uma coisa. A gente pega cá aqui, ó. Vamos no... PayPal, não. Sacar. Eu vou sacar só a milzão mesmo. Deixa eu ver aqui. F11. Ué. Eu não tô com o meu, será? Deixa eu ver. Vamos lá, então. Deixa eu ir na loja de... Comprar. Vambora. Deixa eu ir lá. É... Rapaziada, eu tô juntando um dinheirinho pra mim comprar uma motinha, certo? Que eu... Essa motinha aqui é... Eu sei que ela é rápida, mas... É bem chatinha até, porque é meio difícil pra dar fuga. Acho que eu vou comprar uma XJ6 mesmo. E tunar ela, tá ligado? Pra juntar e tunar ela tudinho. Toda moto. Vai ficar da hora. Sai louco. Ali, como vocês podem ver, tem uma favela. Ali, ó. Eu vou passar ali, mas pode ficar tranquilo que os caras não vão meter bala. Chegamos na lojinha. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa. Aqui não aparece. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Aqui que nós compram comida. Vamos lá. Eu quero pegar... 10 cafés. Dinheiro suficiente. Ué, mas eu não saquei o dinheiro. Calma aí, paisão. Laguei mil reais de graça. Tá, e vi. Ué, mano. Calma, calma, rapaziada. Deixa eu ver aqui o negócio. Nossa, mano. Capulminado, Tinder, LX, Nubank. Nubank aqui, ó. Transferência, extrato. Cobram, multas. Ah, não tem nada. Ah, vou ter que ir lá... Lá pra praça. Acho que ir sacar o dinheiro. Eu vou morrer de fome, assim, mano. Mas eu tenho que ir. Eu sei como é que chegar lá na praça, então tá tranquilo. Preciso nem marcar ponto. Só sobe por aqui. Só pra cá. Desce aqui, ó. Só vai descendo. Desce. Desce que nem louco, entendeu? Nada dos coxas ainda. Isso aí, louco. Se os coxas me pegarem, agora já era. Trancado. Acho que agora eu consigo pegar. Quer ver? Vamo lá. É aqui que chega. Clica aí. Olá. Bom dia. Ah, é aqui que pega, rapaziada. Ah, rapaziada. É aqui, ó. Sacar. Aí eu faço o quê? Puxo o milzão. Confirmar. Puxei em mil. Deixa eu ver uma dúvida aqui. Eu vou em cá. Paypal. Nossa, depois eu vou pedir pra ajuda do meu amigo como é que eu guardo esse dinheiro aqui no banco. Total. Deixa eu ver se agora aparece. Acho que agora aparece. Vamo numa lojinha, então. Deixa eu destrancar minha moto aqui. Aí nós começamos a fazer as entregas. Deixa eu ver onde é que tem uma lojinha aqui perto. Aqui, ó. Vamo pra essa daqui da Sububan de baixo. Vambora. Só acelera. Ai, mano. E se esquerda vai me assaltar, velho. Mais um, encosta, encosta. Fala, chefe. Encostou aí, viu? Opa, opa. Tranquilo. Conta a mão aí. Você tá bom, Zé? Tô bom, mano. Não, eu só ia pedir informação mesmo. Pô, tá tudo bem. Pode baixar, mano. Ah, tranquilo. Você sabe como é que faz pra chegar no posto ali, Zé? Não sei não, paizão. Eu sou novo na cidade. Foi mal aí. Cara, eu jurava que era assalto e falei, ferrou, mano. Ferrou, família. Mas não, não é assalto não. Graças a Deus. Agora eu posso pegar café. Ué, tá de sacanagem? Não tem café, irmão? Aí é grave, hein, mano. Mas eu quero que se escuda agora. Pega com o meu carro aí. Ah, tem vinho. Calma aí, mano. Eu vou tentar... Eu vou voltar pra aquela loja onde é que eu tava. Deixa eu ver. Eu fui pra essa loja aqui. Eu tava aqui. Pertinho. Ah, perto da falha. Não, não. Vai, vai, vai. Opa, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tá suave, tá suave. Bora, se reagir, morre, filha da... Tranquilo, tranquilo. Bora, 10 segundos. Boa. Pode pegar, paizinho. Tranquilo, mano. Eu sou novato, então eu não sei do que vocês estão falando. Não suave, não suave. Bora, 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 bora. Ah, mano, pegaram a cocaína. É foda. Tudo de forma é coca? Tá, pronta. Tudo de forma é coca? Não sei, tá pronta essa porrinha? Ah, não. Tá pronta. Bom, rapaziada, como vocês podem ver... Fui assaltado. Pelo menos tá na minha carteira aqui. Pelo menos os caras não roubam dinheiro. Abatei a polícia. Ah, mano, fui assaltado. Vacilo, velho. Vou comprar até mochila, porque depois dessa me assaltaram, né, mano? Caô. Pelo menos os caras deixaram o rádio e o celular comigo, né? Os caras me deixaram... Vamos lá, deixa eu ver como é que é aqui. Eu quero pegar 20. Deixa eu tomar aqui, porque senão eu vou morrer. Aqui. Usar 20. Deixa eu ver o que vai acontecer. Ela tá enchendo. Enchendo. Vou comprar uma mochila também, porque o fé é assaltado, né? É, Florida, né? Nossa, mas só isso que deu? Eu quero que enche. Nossa, mochila é 2K, mano. Se eu tomar o vinho, deixa eu ver. Se eu pegar 10 vinhos, vamos ver o que acontece. Gere suficiente. Quanto que eu tenho? 600. Ah, tranquilo. Deixa eu... Cadê? Café. Ué, mano. Usar. Eu quero usar 19. Ué. Vamos ver, eu tô bebendo, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Ah, só pode usar 1. Tranquilo. Vou comer também, porque o paizão precisa. Vamos lá. Tranquilo, agora eu vou comprar comida. Ah, quero comer frangão, né mano? Frangão é brabo, vamos lá. Mais, vamos lá. Comer. Usar. Sai pra lá, caminhão, tá louco? Não, é deideira. Beleza. A gente vai out aqui, né? Ah tá, Marcelo. A moto dele é da hora. É mesmo, vou ver qual que eu tomo a moto dessa daí. Vou andar, né? Deixa eu tá bom assim, mano. Lc, vamos... Lá no pierre fazer alguma coisa, né? Lá no pierre fazer. Estou lá condensando o moco. É sério isso? Vamos chegar aqui. Vambora. É cara. O cara que falou aí pra fazer coisa do pierre, bora, mano. Eu tô bolado. Os caras me assaltou sem... Sem coca, mano. Flórida. Acho que eu vou meter uns assaltos. Tchau, 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 tchau. Ainda bem que os caras não... Não me pegou. Vamos lá. Vamos ver aqui quais são as motocas que os caras têm. Vamos lá. Hum, hum, hum. Só tô vendo moto. Hum. 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 Ué, cadê a XJ? Manchester. Sai louco. Vou comprar agora não. Só tô dando aquela olhada mesmo, cachorro. Deixa eu ver. Não, mano. Não aparece a motoca, mano. Cadê a XJ6? Não tem? Poxa vida. Depois eu vou pedir uma ajuda. Deixa eu ver carro, então. Eita. Quando eu falar de carro, carro é coisa cara, hein? Ó. O cara bateu na minha moto. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pode ir lá, paizão. Pode ir lá. Vamos lá. Deixa eu chamar o mecânico. Será que é um... Vamos ver quem vai aceitar a chamada. Vai aparecer aqui, ó. Deixa eu esperar. Pô, tinha que a minha motoca quebrar, hein, mano. Aí é grave. Seu chamado foi rejeitado, as ideias, mano. Tá maluco, pô? Tá maluco, pô. Ah, meu motoca. Motoca tinha queimado. Aqui, ó, ó, ó. Vou te ajudar, pai. Eu vou te ajudar, pai. É nóis. Vem cá, vem cá, vem cá. O que, mano? Ah, não. Esse machado na mão eu conheço. Não, não, não. Vem, vem, vem. Ele alinhadou, ele alinhadou, pô. Ah, tá. Barra kit. Nossa, como é que eu uso esse kit? Não sei de nada. Você descarrega. Zé logo, pô. Mano, também tira, também tira. Nossa, mano, eu tô moscando demais. Meu motoca tinha queimado. O que tá acontecendo aí, Zidão? Então, mano, eu tomei dois tiros aqui. Nossa, cê é louco. Não sei como que eu tô bem ainda. Assaltaram aí os caras tudo. Matou tudo. Quem que tava assaltando? Então, pelo que eu vi, parece que são os carros brancos aí. Os três tão tudo junto. Tá assaltando a cidade. É tipo aquele ali vermelho, só que versão branca, entendeu? Não, fechou, 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 fechou. É nóis. Ah, boa sorte pros caras, né, mano? Você é louco, mano. Vou ter que chegar no hospital, cria. É zica. Eu tomei tiro pra caramba. Vambora, né? Pô, gente, essa é a vida de um tráfico. Eu ia vender minhas drogas, só que fui assaltado. Eu tomei tiro. No próximo, eu vou tentar trazer mais legal, só que meio que ação, sabe? Fazer uns assaltos aí da rideira, né? Mas enfim, vamos lá. Já cheguei no hospital. Deixa eu colocar aqui, né, mano? Roupa de paciente. 4, 4, 6, 33. Ai, 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 ai. Mil. Quinhentos? Mil. Isso é louco. Isso é louco. 4, 4. Isso é grande demais, caô. Mil. Eu não, tem que eu vou pagar essa porra mais óbvio. Os caras nem vêm me atender, mano. Vai precisar ver o seu? Ai, 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 ai. Aham. O que aconteceu, cara? O senhor não fez nada de novo? Ai. Tá me esquentado, né? Eu vou morrer. Meu Deus, mandou uma dariana. Ei, doutor, o tratamento que tu fez em mim, acho que não deu bom, não. Ai, 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 ai. Ei, doutor, não continua o tratamento aqui, não, doutor. O senhor fez em mim. Quem foi, Dariana? Ai, ai, ai. Pô, mano, esse elevador aqui tem que mandar arrumar essa porta aí. Aqui, doutor. É porque o tratamento que você fez em mim não deu certo, não? Viu, doutor, eu preciso fazer um laudo psico... Mandar pra receita, por favor. A receita. A receita. Chegou? 3, 4, 1, 2, 1. Amiga. Amiga. Demorou. 40. 4, 4, 6, 30 e 3. Morri. Pode fazer, é... 4, 4, 6, 30 e 3. Morri. Isso. Chegou. Oi, amiga, o que aconteceu com você? Ele quer fazer ali, ó. Morto. Tá aí? Morto. Como a maçã? Como a maçã? Como é? Como é que eu tô aí? Tô morto. Caí, mano? Me salve. Ué, o rapaz tá deitado na maca, logo diz que ele tá sem pulso. Ele tá deitado, já vi. Mano. Ele tá vantando na maca, cara. Fala o doutor Alok ali, ó. Fala com ele. Tá me ouvindo aí? Tá falando comigo, moço? Opa, sim. Fala o doutor Alok. Fala com ele lá. Fala com ele lá. Podem me dar um remédio. Pode, tô conseguindo não, também. Deixa eu tentar aqui de novo, aqui, peraí. Sei que é o doutor, mas... Eu preciso fazer um laudo psiquiátrico. 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 É, tá bom. Eu preciso fazer um laudo psiquiátrico. É, tá obvio. Conseguem dar um talento aqui, meu? Sim. Me salva, mano, pelo amor de deus. Aham. Aham. Ah, mas é caro mesmo, meu Deus meu. Tá, valeu, valeu, valeu. Nossa, ninguém me reviveu, paizão. Os caras são médicos, os caras não regigem, beleza. Ah, rapaziada, vou encerrar por aqui que a coisa tá feia. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Valeu, valeu. E é isso. Tamo junto. Falou e fui.